porque ele tem medo que a situação que gerou o ataque de pânico se repita. Então, ele tem medo. Quando ele imagina que ele tem que ir em um lugar onde, neste lugar, aconteceu o ataque de pânico, ele já começa a sentir os sintomas. Então, gera um medo muito grande. O pânico está sempre acompanhado de medo. É um medo, às vezes, racional? Às vezes, não. Às vezes, não existe razão. Mas dispara no indivíduo uma taquicardia, uma angústia, uma agonia, um sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer, e aí o problema acaba acontecendo mesmo. Isso aqui é importante, gente, em relação ao transtorno do pânico. Fatos traumáticos vivenciados em vidas passadas ficam registrados no psiquismo do indivíduo e a morte do corpo físico não é suficiente para apagar as marcas deixadas pelos sofrimentos produzidos, numa complexa associação das emoções sentidas, os pensamentos, os locais, os resultados objetivos do acontecimento em si mesmo. Então, um fato traumático atravessa, às vezes, várias reencarnações para surgir, na atual reencarnação, como a lembrança que vai assomar a consciência disparada por um gatilho que nós não sabemos qual é, mas uma situação semelhante àquela que gerou o fato traumático no passado pode ser o gatilho que vai disparar o ataque de pânico no indivíduo. Então, fatos traumáticos são, na sua maioria, os causadores do transtorno do pânico. Então, esta cristalização do fato traumático gera tumores no inconsciente, metaforicamente falando, pode permanecer por muito tempo, muitas existências, até ser dissolvido. Enquanto aquele tumor, aquele fato, aquela condensação energética deletéria, perniciosa, estiver no nosso inconsciente, ele continua ali esperando a resolução. Enquanto ele não for dissolvido, e a dissolução do fato traumático vai trazer para o corpo físico uma doença qualquer ou um ataque de pânico, por assim dizer. Então, transtorno do pânico encontra resultados altamente positivos na terapia de vida passada. Muito. A terapia de vida passada apresenta um alto índice de resolução dos problemas do transtorno do pânico. Agora, é preciso ter cuidado ao escolher o profissional a quem você vai se entregar para fazer uma terapia regressiva. só pode fazer terapia regressiva ou profissional que tenha formação em medicina ou em psicologia. Qualquer outro não está habilitado a fazer. E tem muita gente hoje aí fazendo terapia regressiva sem ter a formação adequada. Há alguns anos atrás eu recebi aqui no grupo uma senhora que estava se separando do marido e o marido não aceitava essa separação. E ele foi buscar ajuda fazendo uma terapia regressiva que ele queria entender por quê. E ele recebeu a indicação de um profissional lá de Petrópolis. O indivíduo não tinha formação nem médica nem psicológica. Então, ele foi lá fez essa terapia regressiva e esse profissional que não é um profissional concluiu com ele que a atual esposa da qual ele estava se separando o tinha traído no passado. Ele voltou com tudo. sabe o que ele fez? Chegou aqui foi à casa da ex-esposa encontrou o carro dela estacionado e com um porrete destruiu o carro dela todo. Ela veio aqui procurar ajuda conversou comigo por conta de uma informação dessa natureza. Então, é preciso ter cuidado com isso. um profissional que você busca para fazer a terapia regressiva. Não é qualquer um. Porque a terapia ela está indicada não em todos os casos. O profissional tem que avaliar para saber se o problema que você tem tem indicação para fazer terapia regressiva. Não são todos os casos. Você não pode chegar no consultório de um psicólogo ou de um médico e dizer eu quero fazer regressão de memória. Ele é que vai avaliar se você pode e deve fazer ou não. Então, não pode ser com qualquer um. Mas a terapia regressiva tem altos índices de resolução no caso do transtorno do pânico. Vamos entrar agora no meio de unidade que é o último tema do nosso seminário. Os médiums na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então, médium missionário é raríssimo você encontrar. A maioria dos médiums que nós encontramos estão trabalhando em nossas casas espíritas são médiums que têm o seu passado comprometido e a mediunidade é um instrumento de resgate das dívidas que ele contraiu no passado. A misericórdia divina julga que é muito melhor que você resgate pelo trabalho no bem do que você sofra as consequências do seu erro. O sofrimento à dor é o último recurso de que a justiça divina lança a mão para recolocar o indivíduo no caminho da evolução. Antes disso, ele oferece várias oportunidades, vários convites são endereçados, várias pessoas se aproximam oferecendo oportunidade para o indivíduo retomar, recolocar, refazer a sua vida. Então, se você não atende ao apelo da vida para compatibilizar os seus atos com a justiça divina, com as leis divinas e naturais, então você vai sofrer algum tipo de compromisso, de comprometimento. algum tipo de sofrimento. Então, os médios receberam o dádiva da misericórdia divina a mediunidade como recurso terapêutico para a cura dos seus compromissos infelizes assumidos no passado. É bom que se diga isso. Então, médico, médio nenhum é santo e nem deve ser consultado como alguém infalível, que não é, não é. um dos males do movimento espírita é a adoração a determinados médios, o endeusamento de médios. Todos eles são pessoas comprometidas, falíveis, e nós temos que ter a caridade de tratá-lo de igual maneira, com o mesmo respeito, devido a todas as pessoas, sem endeusamento, porque vocês exacerbam a mediunidade do indivíduo. E quem não é vaidoso? Quem não é? Todos temos um pouco de vaidade. Não adianta fugir dessa realidade. Então, não fique endeusando o médium. O médium merece o respeito que toda pessoa comum merece. Tem endeusamento. O melhor médium está sujeito à obsessão, sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Como entre nós, as pessoas mais honestas podem ser enganadas por trapaceiros. E a obsessão no exercício da mediunidade é alerta que não pode ser desconhecido, constituindo o chamamento à responsabilidade e ao dever. O médium pode ficar obsedado? Pode. e fica. Segundo alguns espíritos e alguns autores espíritas encarnados, todos nós somos um pouco obsedados. Todos nós temos um pouco de obsessão. Essa obsessão não chega a impedir o nosso equilíbrio, o nosso discernimento, a maioria das vezes. Mas todos nós temos um pouco de obsessão. Nós somos pessoas imperfeitas. Como imperfeitos que somos, atraímos espíritos imperfeitos. A obsessão às vezes não é uma coisa intensa, muito visível, mas ela está presente. E é o menor vacilo do nosso, quando a nossa vaidade fica exacerbada, quando a gente acha que pode muito, você cai, que você não pode nada como médium. Como médium, você é intermediário dos espíritos. quem promove a cura, o bem-estar, a melhora, são os espíritos que agem no intermédio dos médiums. O médium doa a sua vitalidade, doa a sua vontade de ajudar, doa a sua solidariedade, mas ele não pode nada. Se o espírito não comparecer no chamado passe misto, que é o que acontece na maioria das casas espíritas, nada vai acontecer. Então, nós não podemos achar que podemos muito, porque nós podemos muito pouco. A eclosão mediúnica pode, então, ocorrer sob duas formas. Espontânea, não gerando maiores desconfortos, quer físicos, quer emocionais, ao médium iniciante. Mediunidade surge naturalmente, o indivíduo não sente nada, sente os sintomas, já começa, então, a estudar e a trabalhar. Ou, provacional. O médium apresenta descompassos emocionais que atingem a sua organização física. Podem ocorrer perturbações espirituais, que é o que acontece na maioria dos casos. A maioria das pessoas chegam à casa espírita portadores de mediunidade atormentado por obsessões, por espíritos obsessores ou por espíritos sofredores, espíritos necessitados de ajuda que encontram no médium uma energia que se expande, que se irradia dele, que beneficia aquele que está sofrendo. Então, ele vem, encontra e se acomoda ali. Mas, como ele está mal, aqueles sintomas, ele passa para o médium. então, é uma mediunidade provacional. Nesse tipo de mediunidade, você é instrumento de ajuda para aqueles a quem você trata na casa espírita, tanto quanto para o espírito com o qual você está comprometido e que está ao seu lado. É nosso compromisso ajudar esses espíritos. eles não estão ali por acaso, como eu disse, eles não são intrusos, são convidados. Então, vamos ajudá-los, vamos acolhê-los para ajudar esses espíritos. Então, essa última forma é a mais comum que nós encontramos. No caso dos médios que se recusam a exercer sua faculdade mediúnica, numa expressão clara de rebeldia, provavelmente o processo depressivo estará presente ou se instalará devido à postura rebelde da individualidade. Então, o médium que tem compromisso com o trabalho, o que ele tem como energia para doar? Ectoplasma. Você doa ectoplasma. Então, quando você tem mediunidade, compromisso com o trabalho, você tem ectoplasma que, quando você não trabalha, vai se acumulando, vai se acumulando, se acumulando a tal ponto de provocar doenças. O ectoplasma não utilizado, acumulado no organismo, provoca doenças. E uma doença que a gente tem ouvido falar com frequência causada pelo excesso de ectoplasma é a fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que, normalmente, via de regra, surge em função da não utilização do ectoplasma que você tem em excesso no seu organismo. A maioria, a grande maioria dos médios são criaturas em processo de retomada da caminhada evolutiva e individualidade que se apresentam comprometida com as leis morais, portadores de sérios distúrbios na área das emoções e dos sentimentos, tornando os indivíduos afetivamente desequilibrados. Todo médio é desequilibrado? Não. Mas está sujeito a desequilíbrios? Está. Desequilíbrios eventuais? Sim. Por quê? Porque nós não temos uma vida reta, linear. O nosso humor oscila. As nossas atitudes oscilam. A vida hoje exige de nós um comportamento que, às vezes, nós não podemos mantê-lo dentro da disciplina adequada. Nós nos exaltamos, nós nos enraivecemos, nós agredimos as pessoas, às vezes, em função de agressões que sofremos. que sofremos são reações naturais do indivíduo. Nesse estado, então, a gente torna-se suscetível de sofrer influência espiritual negativa e inferior. Atraímos pessoas ou espíritos que têm o mesmo comportamento e que estão sentindo as mesmas coisas. Esse desequilíbrio pode ser explicado, por outro lado, pela própria faculdade mediúnica, onde o intercâmbio vibracional, sendo mais ostensivo, provoca graves distorções nas manifestações afetivas dessas criaturas. A própria emissão fluídica de espíritos que querem se manifestar por nosso intermédio, quando não estão devidamente ajustadas ou quando nós não estamos sintonizados na mesma faixa de frequência de onda daquele espírito, ele provoca um desequilíbrio do indivíduo. É momentâneo, mas é natural, é uma reação natural do organismo a um tipo de energia que está sendo absorvida e que não está compatível com o estado emocional em que ele se encontra. Então, isso pode acontecer e acontece muito. Nos quadros agudos, onde ocorre uma desvitalização do medianeiro com perda parcial ou total e temporária de sua condição normal, seria interessante um afastamento pelo menos por igual período do trabalho para evitar o desgaste psíquico e energético do mesmo, não afastando, porém, de atividades doutrinárias ou outras capazes de auxiliá-la em sua recuperação como reuniões de estudo, utilização de passes e atividades assistenciais. O indivíduo que está com um quadro agudo de obsessão, de desvitalização ou vampirismo tem que se afastar da reunião mediúnica, não pode participar da reunião mediúnica enquanto ele não retomar o equilíbrio. É preciso que a gente tenha consciência assim, ninguém se milindre por conta disso, porque nós estamos sujeitos a isso. Todos nós somos passíveis de sofrer algum tipo de ataque nessa natureza. Uma coisa que eu esqueci de registrar quando estava tratando da depressão é a desvitalização do indivíduo, que ocorre por quê? Porque ela se ausenta da vida, se recolhe em casa. O depressivo fica em um quarto escuro, fechado a janela, não quer conversar com ninguém. Importante para a recuperação, o estado de depressão, é que o paciente tome sol pelo menos 15 minutos por dia. O sol renova a energia vital do organismo. Sem sol, você fica desvitalizado. o sol é essencial na recomposição da energia vital que move o seu organismo. É a energia vital que faz com que todos os nossos órgãos funcionem. Então, é importante tomar sol. obsessão pode causar ou agravar um caso de depressão? Sim. Os processos obsessivos podem causar e agravar os quadros depressivos. No caso em que as criaturas apresentam-se em franco quadro de depressão, podemos afirmar que o campo mental é propiciador para os processos obsessivos, estando provavelmente a criatura sob a ação de uma ou mais entidades obsessoras. Então, a obsessão pode agravar um quadro de depressão e agrava, geralmente agrava. Se você estiver sob tratamento, muito bem. Se você estiver na casa espírita, melhor ainda, porque você trata o paciente e trata o obsessor, que, em última análise, foi a sua vítima de ontem. Ele não é o seu carrasco, não, ele foi a sua vítima de ontem. Então, você precisa acolhê-lo, ajudá-lo, tratar dele para que ele se recupere. E acontece muitas vezes que o obsessor se trata, se cura e a pessoa continua com... vai para um outro caso obsessivo, o outro obsessor comparece. existem várias referências na literatura espírita, em que o indivíduo é quem atrai o obsessor para si. O indivíduo chega e fala, ah, eu vim aqui, você viu o tratamento, melhorei, mas voltou tudo, estou sentindo tudo outra vez. Aí os espíritos fazem uma consulta, dizem assim, minha filha, voltou, porque ele, é você quem chama, ele está aqui me dizendo, eu estou doido para me levar desse traste, mas ele me chama toda hora. Ela me chama toda hora. Então, é você quem atrai para você esses obsessores. Então, ele pode agravar a obsessão? Pode. Então, o campo mental é propiciador para isso. Se um desencarnado estiver em depressão, saiu? Se um desencarnado encarnado estiver em depressão, o médium poderá assimilar esse quadro? Certamente. Essa assimilação terá uma relação direta com o grau de relacionamento e sintonia entre encarnado e desencarnado. Então, ele pode assimilar. Sendo assim, a presença de culpa, a predisposição orgânica e mental, a sensibilidade mediúnica e a invigilância nas ações do cotidiano, serão elementos determinadores dessa assimilação fluídica de entidades infelizes. Então, nós temos que cuidar dos nossos atos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Essa ação espiritual poderá ser temporária ou crônica. está fugindo. Os obsessores podem provocar depressão nos dois grupos, atuando diretamente no material genético, seja no momento da fecundação, na escolha do óvulo e do espermatozoide, ou na mutação do zigoto, provocando a disposição à depressão carmática. Então, quando um obsessor age no momento da concepção, ele está agindo ali porque existe um campo propiciatório à sua intervenção, porque aquele que está reencarnando é devedor dele e ele, então, atua neste momento e ele não tem consciência nem de que ele está atuando na genética do indivíduo, mas a sua vibração densa acaba atingindo o código genético e um gene daquele fica defeituoso e mais tarde, quando ativado, ele provoca a depressão e atuando na vida do indivíduo, aumentando a sua carga de estresse, provocando depressões de segundo grupo, que são aquelas causadas pelo meio ambiente. Também não podemos nos esquecer que a depressão, antes de tudo, é um processo auto-obsessivo, pois, na realidade, há uma situação de rebeldia do espírito, cuja energia destrutiva é voltada contra si. Os sintomas e sinais do deprimido apontam para esta direção. Foge da luz, retraído, anorexia, insônia comportamento auto-lesivo. Então, é a rebeldia de não aceitar a situação que está vivenciando. É a revolta contra o estado depressivo que ele está experimentando. Então, ele alimenta e retroalimenta os pensamentos negativos, que são a causa da sua depressão que se que o auto-obsedia, que a auto-obsedia. Então, é uma auto-obsessão, porque é você, são os seus pensamentos que vão gerar o desconforto, o desequilíbrio. A aprovação é a luta que ensina ao discípulo. A aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Emanuel estabelece a diferença entre provação e expiação. A mediunidade provacional, aquela que a criatura traz como instrumento de recuperação moral ante as quedas de outras reencarnações, e a mediunidade por conquista evolutiva em que a faculdade se estabelece pelo aperfeiçoamento espiritual. Então, tem a mediunidade provacional na qual você trabalha, mas está sempre suscetível de ser influenciado por entidades infelizes e o trabalho vai fazendo com que você cresça, melhore o seu tônus vibratório e se liberte da ação de entidades infelizes. E tem a mediunidade que fala de conquista evolutiva. Quando você já chegou a um patamar moral de equilíbrio tal, que a mediunidade não traz nenhum tipo de provação, você pode exercê-la de uma forma serena, tranquila, equilibrada, sem trazer nenhum tipo de transtorno. A mediunidade torturada não é senão um enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. Mediunidade transviada é aquela que se exerce em função de interesses inferiores à revelia, portanto, das salutares normas que o espiritismo estabelece para o intercâmbio com os espíritos. A torturada é aquela em que você é vítima de um obsessor em estado quase que permanente. Você sofre, sofre, sofre com a presença desse espírito até que ele se liberte pela ajuda que possa receber quando você busca a ajuda na casa espírita. Mas, ainda que você se liberte da presença de espíritos que deixou a sua mediunidade torturada, ficam sequelas. Por quê? A demora, o tempo em que o espírito inferior que deseja o mal a você permanece junto de você atuando no seu cérebro cria ali uma via, um um caminho, um sulco que fica em estado de ressonância permanente, quer dizer, atraindo sempre algum tipo de entidade infeliz, porque determinada região do cérebro ficou alterada, ficou sulcada em virtude da demorada presença de vibração deletéria. Portanto, e a mediunidade transviada é aquela que você usa para fins inferiores, é aquela que você mercadeja com ela, cobra para dar uma consulta espiritual ou faz uma consulta espiritual para arranjar casamento, namorado, desfazer isso, desfazer aquilo, isso é mediunidade transviada, quer dizer, mudou o rumo ao objetivo. E a mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral é estagnação na inutilidade. Se você não eleva o seu nível moral, você fica permanentemente no mesmo lugar. Você conhece médios assim que não saem da alfabetização? Tem muitos por aí. Não progrede, não evolui, não sempre a mesma coisa, não produz nada de construtivo, é sempre aquele feijão com arroz. Estagnação que não eleva o padrão moral. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida oferece trabalhadores para todos os mistérios, há médiums na obra do bem para a execução de tarefa de todos os feitios. nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Eu vou pedir a Rita, por gentileza, pega lá na gavetinha, aquele papelzinho que a gente deixou para distribuir com as pessoas, esqueci de trazer. Então, continuando, nós vamos findar que esse é o último slide, não tem mais nenhum, fiquem despreocupados, vocês já vão voltar para casa para se refestelar lá com aquele lauto jantar que está à espera de vocês. Então, o indivíduo tem que ter consciência de que ele está na Terra para evoluir e não para ficar estagnado, não para repetir os mesmos erros, mas para sempre dar um passo à frente na direção de conquistar novos valores, valores mais importantes, sentimentos cada vez mais nobres, atitudes cada vez mais especificantes, desenvolver o espírito de solidariedade, abraçar através do trabalho voluntário em favor daqueles que mais necessitam. São tarefas que nós podemos abraçar e que são muito gratificantes, além de trazer uma satisfação interior e trazer um subsídio energético para nós, fortalecendo a nossa disposição de servir, de trabalhar, de ajudar, de contribuir para a evolução das pessoas. e não tem nada mais importante de você ver a pessoa que chega em estado de sofrimento na casa espírita e após o tratamento, a aplicação do passe, após o aconselhamento, após aceitar a sugestão de criar o culto evangélico no lar ou trabalhar numa função qualquer na casa espírita, ele sente o alívio, o tormento desaparece da sua cabeça, ele volta a sentir alegria, ele volta a sentir prazer em viver e em estar na vida. Isso é importante demais para todos nós. E nós, e nós, no atendimento fraterno aqui em nossa casa, nós atendemos a pessoa que vem em busca de auxílio e essa pessoa então relata o seu problema, a gente avalia quanto a possibilidade de ser um problema de natureza espiritual, traz o nome para a reunião de desobsessão e recomenda o tratamento, tomar passe por um período até se sentir melhor, cria o culto do evangelho no lar, leia uma página edificante todo dia pela manhã, adote atitudes mais novas, mais equilibradas, vigie o seu pensamento, vigie as suas atitudes, cuidado com as reações impulsivas, o aconselhamento é feito aqui, mas nós distribuímos para aqueles que são atendidos aqui no atendimento fraterno um lembretezinho um lembretezinho que ele precisa ler vez por outra pelo menos duas vezes por semana e são recados de Emmanuel dirigidos às pessoas, ele diz assim, o doente precisa envidar esforços para deixar de ser triste, desanimado, revoltado, odiento, etc. urge renovar-se intimamente, mudar as disposições psíquicas, senão o remédio externo pouco poderá fazer a nosso favor. Se houver melhoras do estado do doente, será preciso não regressar aos abusos anteriores caso em que não haverá cura. A reincidência de pessoas com problemas espirituais é muito grande. Por quê? A maioria acha que eles vêm aqui em busca de ajuda e encontrar a sua libertação do seu sofrimento para continuar errando. Não muda a sua vida em nada. E se você não muda, se você repete os erros, você sofre. Volta à atuação espiritual infeliz. E mais grave, André Luiz numa obra, numa das suas obras, diz o seguinte, os instrutores espirituais, no caso que estava sendo atendido uma pessoa na cabine de passe, os instrutores espirituais recomendam que a pessoa seja atendida por até dez vezes no trabalho de passe. Depois disso, é por conta dela. tem gente que já perdeu a conta do número de passos que recebeu. Não fez nada para mudar. Vai continuar assim. Aí ele vai dizer assim, o grupo espírita é fraco. Fraco é você, meu amigo. Fraco é você na sua conduta, nas suas atitudes, no seu comportamento. a misericórdia divina flui para todos com a mesma intensidade. Mas, depois do décimo passo, sem que você mude as suas atitudes, você é um instrumento fechado à captação de recursos benéficos. E o segundo recado de Emmanuel, que a gente, esse primeiro, está em fonte viva. O segundo, nessa papeleta que a gente distribui para as pessoas, que passam pelo atendimento fraterno. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. esse é um recado. Então, conversamos hoje demoradamente sobre ansiedade, depressão, mediunidade, temos material suficiente para começar uma vida nova. se você quer fazer isso, é uma decisão sua. Se você não quiser, nós vamos respeitar isso, porque até Deus respeita a sua decisão, por isso lhe concedeu-lhe arbítrio. Faça o que você julgar melhor para você. Continue ou não a errar. A decisão é sua. Você quer ser feliz? Construa sua felicidade. Você confia em Deus? Ele confia em você e mais do que isso, ele quer contar consigo para que o mundo se torne melhor. Agora, se você fica na praça sentado esperando a banda passar, nada vai acontecer. Você acha que o progresso que a Terra experimenta hoje no campo da eletrônica, da medicina, das telecomunicações aconteceu por acaso? Pessoas se internaram em laboratórios durante anos pesquisando, pesquisando, pesquisando para encontrar cura para um mal através de uma medicação, para desenvolver telecomunicação? Hoje você tem na sua mão um celular que só falta... Falar não falta não, porque ele fala, faz tudo para você, isso foi feito através de sacrifício.